Inês Andrade, sou coordenadora de projetos da Associação Renovar a Moraria e o meu vínculo com a moraria vem além de desde criança pela ligação emocional de ouvir falar da moraria, vem de ter morado aqui muitos anos, ter tido aqui a minha primeira casa em Lisboa, e de ter criado a Renovar a Moraria, portanto, está no meu coração há muitos anos. Nome-me Saraiva, ilustrador e autor de banda desenhada, professor, atualmente também entusiasta pela pintura mural, e o que me liga a este bairro é uma infância da qual eu não me recordo, aliás, qual de infância. Quando eu nasci, nasci na moraria, nasci ali na clínica de São Cristóvão, mas vivi praticamente toda a minha infância e adolescência em Almada, mas andei sempre à procura das minhas origens. Qual é que é a vossa primeira memória deste lugar? Em 2009, a Maria José Beldoc, que tinha o contrato de arrendamento deste edifício, soube que tinha sido criada uma associação aqui, na moraria, e ela ia passar, devolver o edifício à Câmara, mas antes de devolver, achou por bem falar connosco, para ver se nós teríamos interesse em ter um espaço para desenvolver as nossas atividades, que à época não tínhamos. contactou-nos, nós viemos cá, subimos as escadas, vimos uma ruína. A minha primeira grande memória foi eu ter olhado para este edifício e começar com os olhinhos a brilhar, a imaginar no que é que isto poderia ser transformado. E uma colega nossa olhou para isto e disse, mas isto é uma ruína. E eu disse-lhe, pois, mas eu já estou a ver aqui um palácio. E então depois rapidamente avançaram para a aquisição do espaço. E desde aí foi a sede sempre da Renovar. Fizemos o contrato de arrendamento passar por a nome da Renovar e depois iniciámos o projeto para a engariação de fundos para a sua reabilitação. Entendo-me, qual é que é a tua primeira? No meu caso, fiquei encantado, fiquei encantado com o espaço. Eu na altura já conhecia, já podia dizer que conhecia bastante bem todos os cantinhos e becos da moraria. E estava encantado com o nome de um beco, que era o beco do imaginário. Achava fantástico mesmo. E quando chega aqui este, só lamentava o facto de não ter esse nome. Ora, não ter um nome parecido. Para lá. Até porque, como daqui a pouco vos vou contar, a origem deste nome é insípido, não tem qualquer encanto. Imaginário sim. Agora, quando eu cheguei aqui, fiquei altamente encantado, porque nós vinhamos de uma sede que era uma chatice subir até lá acima, eram cinco ou seis vãos de escada, e ficava ali, mesmo colado, mesmo muito próximo da Capela da Nossa Senhora da Saúde, na Rua da Moradia, e o sítio era emblemático, claro, a vista era soberba, tínhamos uma vista sobre todo o Martim Beniz, mas era uma chatice subir até lá acima, e não era o sítio ideal para juntar pessoas, para trazer os afetos, as multidões. E este aqui reunia todo esse encanto mesmo. Devo dizer também, não sei se isto é um segredo ou não, mas havia a possibilidade também à época, de mais termos dois espaços, visitámos dois espaços, à manhã da altura, esqueci-me de dizer, eu sou um erro, era um erro sócio, sócio número 22, mas persegui a direcção para tudo e mais à vencedida, por todos os anos. E um local muito interessante que ficava no Intendente, mas que ficava, de certa forma, um pouco afastado do coração da Moradia, e hoje é um espaço onde é conhecido, é um espaço onde reside uma dos tecão de bar, um restaurante, que eu não vou dizer o nome, para não fazer publicidade, porque eles não precisam, eles não precisam, e até porque estão ali no coração da gentrificação, não é que é um dos nossos maiores inimigos, e dos inimigos de nós, nossos lisboenses. E depois, um outro sítio também espetacular, encantador, que não foi possível na altura, porque, entretanto, apareceu uma família de chineses e ficaram aqui o espaço, que era o antigo Salão Lisboa, o Cinema Piolho, que o Saramago montava como sendo o espaço da sua meninice. E pronto, é isso. Quando aqui cheguei, fiquei absolutamente encantado, isso é uma parceira, deitar abaixo para paredes, que não eram mestras, e acho que até foi isso que fizemos. Cheguei a fazer esse tipo de coisas assim à bruta. Quão diferente é que estava o edifício antes da revitalização? Ou seja, o primeiro edifício quando vocês se separaram, essa ruína, quão ruína que era? Como é que ele estava? Quando nós nos encontramos, partiam umas escadas. Lá para cima. Era mesmo uma ruína. O interior, o exterior, todo partido, as portas desgraçadas, as paredes todas a cair. Ali havia uma casa de banho naquele canto. E depois onde é agora o escritório, era um sótão, que tinha um acesso completamente de filme de terror. Não era só madeiras partidas e pó. Era uma coisa, muito pó por todo o lado. Tenho muito essa memória do pó. Como é que vocês viram, estou a falar de transformação, mas desde esse primeiro contacto, em 2009, como é que vocês viram este edifício, mas também o beco, transformar-se? Desde aí. Que aspectos dessa transformação é que os marcam mais? Bom, acima de tudo, a mim marca-me a saída de muitos moradores. Havia algumas famílias a morar aqui e que acabaram por sair por conta da venda de alguns edifícios. e essa dinâmica da saída dos moradores foi complexa. Uns saíram porque até quiseram. Estavam, de alguma forma, o beco na altura tinha muitos problemas. Era um espaço muito degradado, muito decadente. era muito usado para consumo de droga. Estes recantos todos estavam sempre sujos, cheios de seringas. Não era um espaço onde desse vontade de viver. E, enfim, do modo geral, todos os edifícios estavam bastante degradados. Ao fundo, havia um andai que estava ali nas escadas mais largas. Havia um andai gigantesco de uma obra que tinha sido parada há não sei quantos anos. E o edifício estava ali e nós só vivíamos aquele monstro daquele andai e aquilo era um deserto. Enfim, agora está mais bonito, está mais respirável, mais apetecível. faltam, de facto, moradores. Quem é que habita o Beco agora? Moradores só temos mesmo a Núria e a Senhora Graça. O resto é alojamento local. Sim, e o co-living, mas moradores fixos. Só temos esta família. Eu, pela minha parte, quero fazer, quero realçar um aspecto que não é o aspecto de Modonho. O aspecto de Modonho é realmente estarmos a ver esta rua, este bairro, estes bairros, esta cidade, diria até este país, a perder caráter, a descritualizar-se, a ser recuado. estamos como se nós, de repente, nos chamámos em nómandas do tempo. Estamos a pontapetear para o canto escuro da nossa casa. É assim que vejo as coisas. Mas, na altura, quando nós aqui chegámos, comecei a observar a dinâmica da associação, da qual eu fiz parte, mas fiz e faço, mas, na altura, fiz parte com mais entrega, mas, mesmo assim, a minha entrega era uma coisa mínima face ao engenho e à dedicação e à força de uma grande parte de sócios da associação, que estavam a fazer como que quando uma criança chega à praia e começa a construir um gigantesco castel de areia e começa a edificar e, de repente, começa a ir buscar pauzinhos e, depois, dos pauzinhos, vai buscar as folhas e, depois, das folhas, umas pedras e começa a criar aquele castel de areia quase que habitável mesmo. um castelo que, de repente, começa a, se calhar, a durar dias e dias e dias e começamos a construir continuamente. Pá, eu fui observando o pessoal, os construtores, os calceteiros, porque isto, imagina, isto era realmente uma ruína, mas não era só o edifício que era uma ruína, era toda a área à volta era uma ruína. ratos, seringas, burina, era uma coisa que não era bonita de se ver, nem de se cheirar. E, de um momento para o outro, pá, a obra nasce de uma forma, pá, quase que, até parecia um conto infantil. De repente, uma quantidade de jovens e outros menos jovens juntaram-se todos e começaram a arraçar as mangas e a trabalhar na massa, na argamassa, no cimento, na areia, a levantar pedras, para voltar a colocar novas pedras. Portanto, toda esta calçada que estamos aqui à frente a ver foram construídas, foram trabalhadas pelos calceteiros de Lisboa, mas também pela associação. A cor das paredes, os azulejos, foi tudo pensado, sonhado, trabalhado por pessoas que não são nem engenheiros, nem de arquitetos, nem das armas. E isso acho que foi absolutamente fabuloso mesmo. E acho que é uma coisa que temos que guardar mesmo. Quando, ainda mais, antes de renovar, ter ocupado aqui o espaço, qual é que é a história mais antiga que vocês conhecem sobre a forma de ocupação aqui do beco, assim, de vista historiográfico? Não, desde lá, Neste, poderás dizer... Não, tu conheces claramente melhor a história do que eu. A minha intenção era começar pelo teu fim, não é? Pelo meu fim, credo. É um começo, é um começo. tu ias dizer que quando nós aqui chegámos isto era uma espécie de residência artística. Eu cheguei a conhecer alguns residentes que diziam que vinham para aqui, tinham algumas dificuldades, eram pessoas que não residiam em Lisboa, eram jovens que não residiam em Lisboa, isto de finais de décadas de 90. E que vinham para aqui, que estudavam nas Belas Artes, ou então estudavam aqui na vizinha Escola de Artes Arco. Ora, estes antigos alunos do Arco e das Belas Artes e também da Sociedade de Belas Artes dormiam aqui e trabalharam aqui. Um pouco antes disso eu não sei muito bem o que é que isto era. Era o Armazém de Coleções do pai da Maria José. Era o Armazém de Coleções, exatamente. Isso década de 70 a 80. É a parte que me está aqui a faltar nos apontamentos, que eu passo a citar. Ainda bem que isto não está a ser filmado porque eu vou estar em diversos postos na papelada e pôr-se-a mal. Faz conta que eu estou a dizer isto de memória, não é? Exato. Bá, isto que eu vou passar a contar podia chamar-se de Beco do Resendo, uma história que vai desde 1554 a 2023. Primeira vez que há um registro sobre o Beco do Resendo data de 1554 e à época chamava-se Rua do Montouro do Bonete. Não. Que nome, não é? Não fazia a mínima ideia do que é que era. Então fui investigar e Montouro 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 é um monte de lixo. Na verdade Estrumeira à época. Estamos a falar? Com postagem, já é isso. Começamos bem. Começamos bem. Mas estamos em 1554 a idade média portanto praticamente era tudo uma Estrumeira na verdade. E Bonete vem do francês Bonet que significa Boné ou então Barrete portanto uma lixeira do Barrete Bom segundo uma coisa que eu estive a ler um documento que se chama Rois de Confessados do Arcebispo Água de Freguesia Santa Justa Bom e então encontrei descobri este apontamento que diz Esta rua apresenta um perfil social baixo com atividades laborais e por domínio de agregados familiares pouco numerosos revela elevada presença de mulheres solteiras que partilhavam o lejamento e depois segundo relatos do Tribunal de Santo Ofício Inquisição à época relato este que é de 1755 data do terremoto essas mulheres eram mulheres de maridos ausentas e algumas eram visitadas que é muito curioso ou seja começamos a ver a moraria pronto ganhar perfil depois em 1695 a rua denota ligeira melhoria no perfil social figurando lá padres um licenciado oficinas de torneiros e um ferro velho há um ferro velho aqui nesta zona ora a rua do Barretém e o Beco do Resende não eram como nós hoje o conhecemos com a reconstrução sim muda ele depois separa-se da medieval rua do motor de Bonete passa a ser travessa do Resende em 1633 só que neste espaço de tempo muda de nome três vezes num espaço de curto tempo em 1633 é travessa em 1635 é rua e em 37 é Beco até hoje o que é bastante curioso da forma como nós a conhecemos já como Beco do Resende o mesmo texto do Luís Pastor diz apresenta em 1695 alguma elevação social com muitos servidores domésticos um licenciado deve ser o mesmo ou o filho um sapateiro e uma oficina de marceneiro depois há alguns anos após o terremoto passa ele deixa de ser Resende porque é escrito apresenta-se sempre como Resende e não Rosende deixa de ser Resende passa a Rosende e passa a ser Rosende porque é a própria população que vai transformando a forma de ditar a palavra agora que Resende é que terá sido este homem há registros de um Al-Qaeda que se chamava António de Resende e que vivia agora é outra curiosidade muito engraçada vivia numa casa de uma tal Madalena Miranda que era proprietária de todas as casas desta zona ora nós estamos aqui ao lado da rua da Madalena portanto se calhar pode ser a origem do nome dessa rua dizia também o Luís Pastor foi neste beco que esteve instalada a Associação Patriótica e era aquilo que eu queria chegar era uma associação é incrível isto hoje é uma associação e no início foi uma associação início quer dizer o início do edificado foi uma associação em finais do século XIX numa altura em que a monarquia constitucional estava em declínio é nesta altura na convulsão na convulsão política que surge uma associação que reunia as pessoas do bairro e foi-se tornando numa associação com fins político-partidária isto porquê porque em 1859 existiam dois jornais que eram jornais políticos muito fortes um deles um dos jornais era o Futuro que era da maçonaria e o outro era o Jornal do Comércio que era um jornal liberal e ambos os jornais ambos os projetos foram convergir num só e foram à procura de um sítio escondido um pouco longe das luzes e da ribalta e foram propor à tal associação patriótica que ficava aqui e que era só de locais e populares e tal e então estes maçons e estes liberais que eram na verdade proto-republicanos juntaram-se e fizeram aqui conspiração e então segundo este o licipógrafo o Luís Pastora este é o local onde se começaram a fazer os primeiros mitings políticos da história de Lisboa em 1860 por exemplo eles deitaram abaixo um governo organizaram uma mobilização popular para a ocasião das eleições para um novo governo governo da monarquia constitucional esta associação tinha como representantes republicanos que eram a sua maioria tinham católicos progressistas e tinha também monarcas liberais ou seja descontentes próprias monarcas descontentes e termino com uma coisa muito engraçada esta associação patriótica era conhecida pelos populares pelas pessoas na rua e então era conhecida como o clube do Borratém ou então simplesmente o Beco do Rosendo pronto e quando isto deixa de ser eu não sei como e em condições era interessante também estudar isso em condições e como é que se extingue a associação patriótica portanto provavelmente isto deve-se ter extinguido naturalmente quando em 1910 é aclamada a república continuando depois disso terá sido a fábrica muito mais tarde a fábrica a fábrica de colchões armazém o armazém o armazém de colchões depois a partir daí é uma residência artística 2009 renovar a moraria 2012 a revitalização mesmo e torna-se a abertura a revitalização do edifício durou mais de um ano e a abertura mesmo ao público foi em dezembro de 2012 mas foi uma reabilitação assim longa participada também com com o projeto que era o edifício manifesto do ateliê da arquitetura artéria e que tinha também um programa educativo com as escolas na altura ainda havia aqui a escola da Madalena uma escola do primeiro ciclo e fizemos fazíamos atelias com as crianças da escola aqui também atelias participativos para eles desenharem o que é que gostavam que acontecesse aqui portanto foi assim uma revitalização bastante apropriada já pela própria comunidade e lembras-te das coisas que a comunidade dizia na altura sobre o beco esses sonhos que tinham as mesmas crianças lembras-te assim algum sonho alguma na verdade não são assim tão diferentes daquilo que se sonha hoje um espaço público bonito com flores uma casa aberta onde eles pudessem fazer atividades foi muito também daí que nasceu o nosso projeto de apoio ao estudo de identificarmos muitos meninos aqui da escola que estavam com essas necessidades não é? e assim que a casa abriu foi o apoio ao estudo foi das primeiras coisas a acontecer muito também alimentado por esses sonhos dos meninos mas que são claramente transversais ao tempo acho que já respondemos à pergunta de pessoas que foram passando por aqui não sei se há alguma coisa que vos ocorre em relação a isso sentado mas acho que já para além dos atores protagonistas do Avenida Brasil uma novela estava muito em voga no ano em que nós estávamos a levantar este 2011 em que nós estávamos a seguir essa novela e depois eis que eles aparecem aqui os dois só que nós não vimos estávamos no andar de cima estávamos no andar de cima e o Teles que era o nosso trabalhador aqui do bar depois foi nos dizer nem vão imaginar quem é que passou aqui e nós frustradíssimos porque é que não nos chamaste quem mais que passou por aqui que passaram por aqui famosos tantos e os amigos também evidentemente há alguns amigos os amigos com o nome e os amigos desconhecidos do grande público acho que passou por aqui uma vida muitas vidas passaram todo o nosso planeta passou por aqui e depois há evidentemente pronto presidentes de câmara presidentes de junta presidentes da república mas isso o que é que é isso ao pé dos dois protagonistas da Avenida Brasil antes de nos perguntar como é que vocês imaginam o Beco daqui a mais de 10 anos portanto 2033 queria-vos perguntar já num universo não qual é a primeira memória mas qual é que é assim uma memória muito marcante qual é que foi o dia mais feliz que vocês tiveram aqui no Beco tem assim um dia há um momento que os tenha marcado muito ao longo deste porque já a Renovar Amorirem faz 15 anos este ano já são praticamente toda a sua vida foi já aqui no Beco do Rosento portanto há assim algum dia é pá eu começando por dizer o que é que eu acho que deveria ser o que é que isto deveria ser dentro de 10 anos acho que devia voltar a ter o nome Travessa ou Rua porque não faz sentido isto não é bem coisa nenhuma isto é engana é um beco com saída nós vamos aqui em volta nós chegamos a um e mesmo que não tivesse saída isto é uma entrada para o mundo portanto não é um beco simbolicamente simbolicamente é uma avenida é uma boulevard esta é a grande boulevard da moraria é importante dizer boulevard por causa do o Francisco está muito na moda não é? então é só para eles perceberem é pá eu diria que o momento mais feliz da minha vida foi quando vi a minha filha não sei Inês se puderes dizer a mesma coisa da tua mas pá quando eu vejo aqui a passear a brincar e ela fez toda a sua vida aqui e e não só os primeiros momentos realmente as primeiras horas desta associação as pinturas o entulho a primeira coisa que fizemos foi tratar do entulho só depois do entulho é que começámos pronto a retirar a limpar pronto a fazer o trabalho de fascina mas ela teve sempre presente a minha vida num ovo quase recém-nascida e esses momentos são momentos lindíssimos não é? que não voltam atrás e são esses momentos que eu guardo eu aproveito aqui a dica da mudança de nome do beco e acho que deveria chamar-se beco do mundo ou o beco do mundo com saída qualquer coisa assim mas acho que podemos falar com a toponímia de Lisboa e tentar mudar o nome deste beco para algo mais mais dos dias de hoje e também do futuro portanto mudar o nome como é que eu vejo isto? vejo isto cheio de verde muitas flores muitas plantas vejo isto cheio de pessoas aqui a a entrar e a sair e a conviver e a jardinar com crianças com toda a gente envolvida e participativa e a fazer deste espaço também a sua casa eu tenho uma memória enfim tenho momentos é difícil escolher qual foi o momento mais feliz porque já tivemos tantos felizes tristes enfim mas vamos focarmos nos felizes foram muitos de facto mas assim aquela adrenalina mais que não me sai do coração foi a semana anterior a abrirmos o edifício ao público em que tínhamos ido recuperar mobiliário algum do lixo outro dos armazéns foi de doado não é? sim e então tínhamos aqui todos os dias e todas as noites chegámos a fazer quase noitadas para conseguir abrir no dia 8 de dezembro a pintar os móveis a recuperar os móveis isto era um caos tudo aqui fora de tinta e nós ficávamos aqui noite fora e toda a gente no entusiasmo numa corrida contra o tempo e conseguimos ter tudo lindo e bonito para abrir no dia 8 à hora certa foi uma maratona foi muita adrenalina e muita união das pessoas e esse momento de facto para mim emocionalmente marcou-me e ainda o sinto é incrível foi foi mesmo bonito